e aí rapaziada bom dia e hoje dia 30 de maio já encerrando quase o mês o peixe vem chegando lá escultura são luís na área e agora mexeu o doce lembram pessoal que na terça-feira passada o peixe foi jogar lá deu resultado e hoje vão jogar o peixe lá de novo beleza é isso aí pesqueiro bambu amarelo hora mexeu o doce é rapaziada é isso aí ó hoje mais 200 kg para água escutou são luís está jogando lá na cabeceira e é isso aí pode ir né vamo que vamo e aí o e aí e aí o da manual que está saindo peixe na natureza e é isso aí galera hoje dia 30 e o e é isso aí gente hoje terça-feira é uma A espada lá de Caconde, a gente está espalhando peixe nessa cabeceira aqui, e vamo que vamo! Não pegou nada! Bora mexer o doce!